Estás a pensar em mim O que prometes, julgas Se sentes como eu O vento a solzar As verdades mais certas Mais impuras Que as nossas bocas têm Para contar E se sentes lá fora A chuva estremecida Como deseja A sede de uma aventura O que pode anunciar Por dor na vida Listo se sentes como eu O vento a solzar Se sentes este fogo Queima Se sentes este fogo O vento a solzar Enquanto o desligar Mas no deserto O vento a solzar E se sentes a estreme Amém. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, que prova não finhar por toda a vida, diz que sentes como eu. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, que prova não finhar por toda a vida, diz que sentes como eu. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, que prova não finhar por toda a vida, diz que sentes como eu. Mas vou-te dizer agora. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, que prova não finhar por toda a vida. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, diz que sentes como eu. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, diz que sentes como eu. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, diz que sentes como eu. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, diz que sentes como eu. Tu se sentes lá para as tuas crescidas, o cabo de selas sale de uma aventura, diz que sentes como eu. Precisás, menina, diz bobo, o gal é meigo às vezes, mas certas coisas ainda me van da rua. Vê-te bem no espelho deste seu lado velho, que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho Não deixe os rostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia menina Vai Deus ao vizinha passar com Paris Lisboa, bem-estar namorado As cabezas encantados com as almas de nós Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Amor às lindas fardas Querida, Lisboa Ela entretene guardas Tão zela sem recado, Lisboa Tens em mentes bravos e valentes Desenados e criados cá Tenho avó dos mais recentes Menina da fechosa em mar Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia menina Vai Deus ao vizinha Casar com o país Lisboa, tens para namorados Que dizem cuidados com as altas da voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa Tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa Que dizem cuidados com as altas da voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa Tu és só para nós Que dizem cuidados com as altas da voz Que dizem cuidados com as altas da voz Que dizem cuidados com as altas da voz Mas todos os teus olhos disseram que não E o sol me trouxe O que dizem cuidados com as altas da voz Que dizem cuidados com as altas da voz Que dizem cuidados com as altas da voz E o sol me trouxe E o sol me trouxe Passando entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia, não faltam, só um larga. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. O vento que lança, a areia dos filhos, da água que canta, o fogo que me disse. No calor do leito, dos pantos vacios, dentro do meu peito está sempre o rio. No calor do leito, dos pantos vacios, dentro do meu peito está sempre o rio. No calor do leito, dos pantos vacios, dentro do meu peito está sempre o rio. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a ser por mim. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu menor, diz que está a partir, pois tudo é meu Quem vai ao sábio, quem vai ao sábio, leva-no bem, não esteja a lanchar. Quem vai ao sábio, quem vai ao sábio, sempre a alma ganhá-los que é doar. Sempre que ele ouça o coração se agita em mim, no ícone da era facilidade vai morar. Abandou-me ao sábio, que se prepara e houve coisas assim, sempre o coração que há que traga a se amalar. Falta bendita esta terra é que lutar, mas vale cantar e chorar. Quem vai ao sábio, quem vai ao sábio, leva-no bem, não esteja a lanchar. Quem vai ao sábio, quem vai ao sábio, sempre a alma ganhá-los que é doar. Quem vai ao sábio, sempre a alma ganhá-los que é doar. Muito boa noite, senhoras e senhores, para mim até alguns cantadores. Marcos cantadores, boas cantadoras, boas cantadoras. Choram as casadas, cantam as juteiras, cantam as roubeias. Cantigas e amores, muito boa noite, senhoras e senhores. Fadilho Serrano, este não há o meu gosto, Fadilho Cantina, sempre bem disposto, sempre bem disposto. Fadilho Serrano, este não há o meu gosto, sempre bem disposto. Éntario Serrano, este não há o meu gosto! Podia passar a lanchar. É certo o que chora com esta viajão, Fiar-te de nós, é um dia mundial. É certo o que chora com esta viajão, Fiar-te de nós, é um dia mundial. Fiar-te de nós, é um dia mundial.